E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um outro canal Dessa vez, Brasil, eu trouxe pra vocês o meu React da Kimposh World Tour 2022, né? E assim, meus amores, já quero falar aqui que deu mais de 3 horas e meia de React, né? A live, ela foi bem grande, né, Brasil? Se eu não me engano aí, ela tem 3 horas, 3 horas e pouco Mas enfim, gente, vocês perceberam que esse vídeo não tem 3 horas, né, gente? Porque eu editei bastante, selecionei aí os melhores momentos Tentei o meu máximo explicar a apresentação dos meninos pra vocês E eu não vou colocar imagem nem vídeo aqui, gente Porque eu não quero que a Bioncloud derruba esse vídeo, beleza? Eles não permitiram divulgar imagem nem vídeo da tour E eu vou respeitar aí a decisão deles, beleza, Brasil? Então não, não vai ter imagem nem vídeo da tour nesse vídeo, gente É mais o meu React mesmo, né? Mais o Kennedy surtando muito pelos meninos, né? Então quem gosta de ver o Kennedy surtar, gente, vai adorar esse vídeo aqui Porque eu surtei, eu surtei e fui muito, entendeu? Eu tentei narrar pra vocês mais ou menos o que tava acontecendo, beleza? E antes da gente começar, gente, quero lembrar vocês novamente Da vaquinha que tá rolando aqui no Verbo Manil Que vocês puderam me ajudar a comprar um notebook Melhorar os vídeos aqui do canal Todos vocês vão assistir na descrição do vídeo Que eu quero falar muito mais que bem-vindo Meus amores, estamos quase batendo a meta, Brasil Força aí, Brasil, bora bater essa meta Que vocês vão me ajudar muito, gente Mas muito mesmo, beleza? Novamente, todas as informações estão na descrição do vídeo E no comentário fixado E assim, meus amores, é isso Eu espero que vocês gostem Por favor, gente, por favor, deixa o like Se inscreve no canal Que esse vídeo aqui deu um trabalho dos infernos pra fazer Porque, como eu falei, foi mais de 3 horas e meia de conteúdo Que eu tive que fazer um corte aí E montar esse vídeo aqui pra vocês E eu fiz com todo o meu coração, meus amores E eu espero que vocês gostem Sem mais relações Fiquem aí com o react do Kennedy Da Kim Post Award Tour 2022 Então, vamos lá Brasil Estou prestes a colocar meu código aqui Pra gente poder assistir a live, beleza? Vou fazer meu react pra vocês E assim, meus amores Eu tô de óculos, tá? Pra eu enxergar melhor O cenário tá bem improvisado aqui, tá, gente? Pode ser que o meu óculos esteja dando reflexo da Inlight Que tá aqui na minha frente pra eu gravar o vídeo Mas eu não vou ficar olhando pra câmera, tá, gente? Vou ficar olhando pra live aqui E essa foi a melhor maneira que eu achei de gravar o vídeo pra vocês, beleza? Tô fazendo isso aqui a pedido de vocês Então deixa o like, se inscreve no canal E vamos lá, gente Ó, tô assim, bastante ansioso Vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar meu código aqui pra eu colocar Cadê meu código? Aqui Vamos lá, gente Vamos lá Vamos ver aqui Eita Aí deu ruim Ah, tá Não deu ruim, não Digitei errado Tô me tremendo todo Porque eu digitei errado o código Aí tá carregando Brasil Tá carregando Meu Deus Vamos ver aqui Olha Tem subtítulo em português Vou colocar em português, né? É isso Sobre, né? Tem português Por que não colocar? É Vamos lá Meu Deus, gente Tem 4 horas e 43 minutos de live Deixa eu colocar aqui Full screen Não Vou deixar assim, isso é melhor Então vamos lá Ai meu Deus, gente Já tá tocando aqui Já tá tocando Meio Vamos lá, gente Eu vou pular um pouquinho aqui Porque Pra gente começar Vamos ver quando que começa Gente, meu Deus Tem 4 horas e 43 minutos E 45 segundos Meu Deus Socorro Não esperava isso tudo, não Achava que ia ter tipo assim umas 2 horas Tem 4 horas e 43 minutos Vamos lá Gente, que imagem linda Que imagem linda essa do início aqui, gente Muito linda Tá Tá tocando aqui a música Eu vou pular um pouquinho Porque eu quero ver quando começa, tá? Ai, gente Eu tô ansioso Tô ansioso É meu primeiro react, Brasil Pelo amor de Deus Tenham dó do que, gente Tá bom? Vamos ver Esperando aqui Vamos lá Ok Os patrocinadores deles Acabou de aparecer aquela propaganda do pão Tá ligado? Aquela propaganda do pão que apareceu na série Apareceu aqui Eu acho que é o mesmo pão, né? Não sei Começou? Começou Agora apareceu o Apple Agora O Barcode Agora apareceu os Os quadracostas ali O Bong Meu Deus, gente Abriu Os meninos Tipo, tudo organizadinho Em fileira Assim, muito chique O Mayo Gente, que lindo Que lindas luzes Assim Meu Deus Muito lindo Brasil Imagina tá lá Tomara que a gente vai ter essa oportunidade De ver isso aqui no Brasil Né, gente Tomara Porsche World Tour 22 Mano, eles são muito lindos, véi Meu Deus Mano, olha a roupa do Apple Do Mayo, gente É tipo um blazer com uns brilhos vermelhos O homem tá a pura riqueza Tá o puro suco do luxo Entendeu? Puro suco do luxo O Bess também tá com uma roupa Bem o puro suco do luxo O Bible tá com um terno Meio dourado ali Kimei Meu Deus A gente já começou abrindo Falando em japonês, gente A primeira fala da série Mano, tô arrepiando todo O Mayo falando em japonês, gente Kimei Eu não sei falar em japonês, não Gente, o cara sério É do Apple De tipo Meu Deus Eles deram tipo Oi Bem-vindos A World Tour de Kimposh Agora apareceu É porque a primeira fala Não tinha legenda Ah tá Na verdade A legenda tá aqui Só tá um pouquinho atrasada O comecinho aqui A legenda em português Ficou um pouquinho atrasada A inglês tá normal aqui Vou ver como é que tá aqui Porque dependendo Eu assisto em inglês mesmo Eu queria assistir em português Pra gente ver como é que eles Colocaram a legenda aí Mano, o Apple O Apple também tá Puro suco do luxo, gente Com um terno preto assim Com uns brilhos cinza Um tique Eu acho que eu vou colocar em inglês, gente A legenda em português aqui Pelo menos aqui pra mim Ela tá bem atrasada Eu vou colocar em inglês de novo Pra gente ver aqui Porque a legenda em português Tá bem atrasada, cara Deixa eu ver se a legenda em inglês tá certa Porque aí a gente assiste em inglês Porque Tem a legenda em português Só que ela tá bem atrasada Aqui pra mim Vamos ver em inglês Eu não sei se isso pode ser erro Da minha internet Ou não Mas eu Vou testar em inglês aqui Vamos ver Vamos ver Na hora que o Apple fala Isso vai aparecer a legenda Mano, o Apple tipo Grita, galera Eles no Brasil Eles vão passar mal, gente Grita demais Mano, eles são Puro suco do luxo A inglês também Tá um pouquinho atrasada, gente Basicamente tá dando as boas-vindas Tá falando que é o primeiro show deles Estivando o pessoal a gritar Ele falando Grita, gente E o pessoal Oh, meu Deus E é sobre Vamos lá Eu não sei se é a minha internet Eu acredito que não Realmente Tanto em português Quanto em inglês A legenda Ela tá um pouquinho atrasada Mas eu acho que não é nada Que vai atrapalhar a experiência, não Você apresentou Eu sou o Bible Ou o Vegas Meu Deus, cara O Jeff dando Gente, o Jeff também tá Gente, eles todos Tão puro suco do luxo, tá? Com uns blazers Meio brilhando, assim Tá ligado? O Jeff tá com um blazer cinza Assim Com umas Uma estrela negra Gente, tá O puro suco do luxo Tá lindo, tá, Brasil? Todos eles estão maravilhosos Eles são maravilhosos Lembrados Eu vou combinar aqui Que é o elenco mais bonito Que a gente já viu Numa série BL, né? Dá pra ver, assim A alegria deles Mano, o Maio Tá assim o tempo inteiro E, obviamente Quem tá do lado dele O Apa, né, Brasil? E tem que sorrir Do lado do mozão, gente Tem que sorrir Do lado do mozão Agora o Apa Tá se apresentando Muito fofo, gente Muito fofo Ele deu um pulinho Tipo Muito fofo, gente Olha aí Ele se apresentou Sou o Maio Ou o Kim O namorado do Porsche Eu falo pra você, gente O Maio já largou Já chutou o pé Da barraca, Brasil Já tá se sumindo E tudo, entendeu? Maravilhoso, velho E o sorrisinho Que ele deu pro Apa E o Apa fez tipo Foi muito bom, velho E o Apa Tá sem graça É muito bom, cara Ah, meu Deus É muito fofo Muito fofo Descendo todo mundo Mano, tá muito lindo Isso aqui, gente Eles tão muito felizes Os caras da Agora ele tá dando Oi pros fãs internacionais Oi, ó, pô Brasil fans Love you Ele agradecendo Mandando sussurro pra gente A gente mandando sussurro pra eles Chegou a vez do Bible, gente Chegou o homem O homem agora Que tá a coisa mais linda do mundo, né Vamos combinar Bem-vindos Aqui em Post World Series 2022 Agora o Bible falou em inglês Espero que vocês curtem o som O Beauty, gente Finalmente o Beauty, Brasil Ele tá muito lindo Recitando vermelho, gente Agora o Nody tá falando em chinês Afiadaça o chinês do homem, gente O Percy fala japonês, né O Barcode agora Vamos ver Se eu não me engano Ele falou em coreano Ele falou em coreano E o Jeff falou em português O Jeff falou em português, gente Bem-vindos Aqui em Post World Tour 2022, gente O Jeff falou em português, Brasil Meu Deus, o Tongue tá maravilhoso com esse cabelo, gente O homem maravilhoso de qualquer forma Mas ele tá ainda mais maravilhoso que esse cabelo Agora eu não entendi a língua que o Tongue falou Não, Brasil Gente do céu Essa cena é a cena do primeiro episódio Mas eu sinto que ela tá mais longa Sabe essa coisa da minha cabeça? Meu Deus Eu tô sentindo que a cena tá mais longa, Brasil Tá vendo os caras da moto correndo A traduquinho aqui entrando no corredor Ah, ele vai entrar no corredor do palco Mano, que foda, velho Muito foda Mas a gente vai ter uma cena de ação agora, gente Meu Deus Meu Deus Gente Já abriu com o rapo com o cigarrinho na boca, Brasil Como Porsche Meu Deus, que lindo Que lindo Ó o Ken o Tano, gente Vai, Ken Ó o Porsche aparecendo, Brasil Me ajuda 50 mil bate, meu querido Muito bem feitas as coreografias E enquanto isso, o Ken tá assim, ó Bem, bem, bem aquele estilo mafioso, tá ligado? Esperando o capangue espancar os caras Ele bem assim Só observando É o homem, né? O poder desse homem, né? Meu Deus, cara Tá muito lindo isso aqui, gente O Ken tá correndo praticamente pro palco, velho Quase nu Agora o Ken tá lutando O Ken só pegou o cara e fez Isso que é uma fila O Ken tá com uma blusa preta assim Com a Kim aberto, gente Que homem maravilhoso Cara, ficou muito lindo O cenário que eles montaram no palco Ficou bem parecido com a cena ali na série Tá bem lindo Tipo, umas luzes vermelhas Assim, um azul atrás Um amarelo Assim Tá bem bonito Gente, essa foi a minha cara Porque quando acabou a apresentação do Maio e do Apo Apareceram os meninos sentados assim Muito sexy Todos eles Tipo, numa improvisação do bar da Yoke ali num sofá E meu Deus, gente O Us e o JJ Então O próprio pecado capital Meu Deus, velho O Pong É o Pong Agora é o Pong que tá dançando no palco Ele tá dublando, né Ele tá sem microfone Achei que eu tava cantando Mas ele tá dublando Eu consigo explicar pra vocês Mas é tipo assim Tá tendo um monte de luz verde e azul Se misturando assim O Pong Dançando a maior malemolência Mas, gente Tá muito lindo isso aqui, velho Tá muito lindo isso aqui Sério Eu tô muito impressionado Tá muito lindo Eles tão Tipo Agindo como os personagens O seu personagem fazendo a apresentação Meu Deus Meu Deus Caralho, mano Meu Deus, Brasil É agora Tem com o time, Brasil O time puxou o tem, meus amores Ele falou que ele ia no banheiro E aí o time tá falando que tá esperando por ele E o Tai tá entrando no palco, gente E o time tá segurando o braço Do tem Meu Deus, gente O Us começou a cantar, Brasil Meu Deus Meu Deus E eles tão se abraçando, gente O time e o tem Tão se abraçando Enquanto o Tai tá ali olhando, gente O Tai tá cantando O Tai tá chorando, mano O Us tá chorando Ele tá chorando Mano, eles tão se abraçando ali O time e o tem E o Tai tá vendo, velho Ai, meu Deus, gente Vem a sofrência Meu Deus, gente Tá vindo a sofrência, Brasil O Us cantando, mano Encenando como o O Tai Meu Deus O time olhando O tem olhando Mas quando fecha os olhos Vejo você com o outro O time tentando se explicar E me machuca Ai, meu Deus O time não atrasou O Tai, gente Gente, tipo, tentando abraçar o Tai Meu Deus, gente Tipo, meu Deus Não, eu tenho, né Meu Deus, gente Gente, eu tô Confundindo o nome do personagem Acho que eu tô sem reais Meu Deus Gente, o Tai Deu um empurrão No No time, Brasil Como você consegue fazer isso Na minha frente Meu Deus, gente Mano, eles são ótimos atores, velho Eles tão ensinando completamente Tipo, eles entraram total No personagem aqui Mergulharam muito E terminou a música Com Parece que você tá me matando É pra acabar Comigo Entendeu? É pra acabar Comigo Você que nos amamos Me desculpe Gente, ele segurando o braço do Tai Tai, me desculpe E o Tai olhando Gente E o Tai chamando ele de idiota E ele meteu o soco do time Isso, Tai E aí o time caiu ali Nos braços do Tem Meu Deus, gente Meu Deus Eu amei esse soco, Brasil Muito merecido É encenação, tá, Brasil? Obviamente que o Hans não socou o JJ de verdade Ai meu Deus, gente Chegou a lenda A lenda Reizinho do entretenimento O Tongue Sendo carregado Num tapete dourado No maior estilo Puro luxo Entendeu? Bem aquelas pessoas Bem poderosas Bem imperadores Tá ligado? Bem lendas mesmo, né, gente? Porque eu já falei pra vocês, né? Eu acho que aqui ele tá encenando Como o Tancun Ele fez assim, gente Pelo que eu entendi Mano, a cara dele Isso aqui parece muito o Tancun, cara Mano, que lindo Tá tendo umas luzes douradas Assim Umas Meu Deus, gente Que coisa linda Meu Deus Umas luzes douradas Tipo Tá me lembrando muito Palácio de Deuses Em mitologia grega Tá ligado? Tá me lembrando muito isso Que coisa linda Agora colocou umas luzes azul Assim Agora ele tá dançando Mano do céu O que que é isso? Socorro Mano, ele fez tipo assim Eu não sei que tá, não Vai tá muito legal Tô curtindo Mano, tá pura lenda, Brasil Quando colocou Tancun É pra ser lenda, meus amores O homem tá pura lenda, entendeu? Meu Deus Tongue, meu querido O que que é isso? Que sincronização impecável, viu? Os dançarinos também são muito bons Meu Deus, gente O Tongue terminou bem Maravilhoso, mano Maravilhoso Meu Deus O Tongue tá maravilhoso, Brasil Que homem Que homem Não, e ele tá olhando tipo Que homem, entendeu? Era o Tancun, gente Ele tá agindo como o Tancun agora Ele tá tipo Han, voltem Cês tão Cês tão Maravilhoso, mano Muito bom Quando acaba a apresentação Ele tava Eu sabia que ele era o Tancun Bem Tancun Tá bem o Tancun agora Agradecendo todo mundo Os bailarinos Falando que ele tá muito feliz Por fazer esse show O que ele fez com o Cora Ah, Tongue A gente sabe A gente te ama, Tongue Tá falando que ele adorou o show A gente tá vendo ele bem ofegante, né, gente? Porque o homem dançou muito Ele tá dando um oi pra mãe dele, gente Que coisa fofa Falando que é só um início, Brasil Meu pai amava, gente Agora o Mayo e o Apple Vão reencenar a cena Do primeiro beijo De Kim e Pochers Que aconteceu no episódio 3 Se eu não me engano Vamos lá Tá muito lindo isso aqui, gente Eles colocaram no fundo Uma lua E uma lua, tipo, impecável Mano, extremamente bem feita Bem natural Realmente, gente A Beyond Cloud Arrasou no show O desempenho tá impecável Os meninos são perfeitos E o palco, né O fundo, o cenário Tá tudo muito bem construído A iluminação tá muito criativa Lindíssima As luzes, gente Assim Tá impecável esse show, tá? Eu diria que tá impecável Por enquanto tá perfeito, mano Nada a reclamar Tá tudo muito incrível Mano, o Apple tá exatamente igual Como ele tava no episódio, gente Esses homens são uns monstros Das atuações, velho O que que é isso aqui, mano? Ele belançando uns pezinhos Gente, é a coisa mais fofa Desse planeta, Brasil Quero morar nessa cena Do Poxa balançando os pezinhos Perto do Kim O Kim olhando pra ele Todo boiola, gente Meu casal E o Kim falando Quando foi a última vez Que você ficou feliz E o Poxa falando Aqui, agora Meu Deus Meu casal Meu casal Mano, eu sou vizinho, gente Eu sou vizinho, Brasil O Kim todo boiola, gente O Kim tá assim, ó Eu não consigo nem imitar ele Ele tá assim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Estou olhando pra ele Boiola Meu Deus Ele tá se aproximando Gente Ele vai beijar o Porsche De novo, gente Meu Deus Gente, nessa lua Que tá maravilhosa, gente Meu Deus Ai, meu Deus Gente, meu Deus Onde é que foi começar A cantar Ride Don't You Stay Igual tocou numa cena Gente Ai, meu Deus Ele tá cantando Ride Don't You Stay E a voz desse homem Meu Deus Essa voz angelical Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que homem, gente Olha a voz desse homem Jeff, você é perfeito Meu Deus Eu não sei cantar em talandês Não, tá, gente Mas eu tento Meu Deus Gente, essa música é perfeita Perfeita Ele é perfeito, né, gente Escureceram o palco Colocando um azul escuro assim E o Jeff em cima de uma plataforma Gente, tá a coisa mais linda do mundo Eu noto até o que esse clima é melancólico Com a música da Continuamos, vamos olhando os olhos de mãos dadas É aquele momento que a gente repitou Vamos lá, Brasil Canta comigo Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Ai, gente Que lindo Que lindo Que lindo Ele vai falar agora? Ele vai agir como Kim Han? Gente, eu tô nervoso Eu estou pra ter um ataque cardíaco, gente Se ele agir como Kim Han agora, eu vou passar mal Tá, ele tá contando pra gente como foi que ele escreveu a música Ele tá contando que ele escreveu ela numa sala pequena Passou ela para o ponte e para o barcode Gente, sim O I Don't You Stay alcançou mais de 10 milhões de atualizações no YouTube E o Jeff merece muito, Brasil Ele é perfeito Um vocal extremamente poderoso Todas as músicas dele são impecáveis Todas elas que tocam a série Boys Love Praticamente está disponível na playlist de música do Bell Manico O link tá aqui embaixo pra quem quiser conferir depois Meu Deus, gente Tão mostrando Meu Deus, Brasil O homem O diabão entrou O diabão Eles tão mostrando agora a cena de batalhas da primeira família contra a segunda família E tão focando bem no Vegas, meus amores Tá chegando E está chegando o meu próprio ataque cardíaco, Brasil Porque quando vem a apresentação do homem Eu não respondo por mim Então não respondo por mim Mano, as cenas de luta em Kim Pocha é muito bem feita, velho Por isso e o telão? É agora, Brasil O que vai vir agora? Meu Deus Meu Deus Tá muito vermelho Tá uma música meio sinistra É agora? Meu Deus Calma, gente Calma Não Pera, o quê? É Free Fall Meu Deus, gente Vocês têm que cantar essa comigo também, Brasil Vai ser Free Fall? Tá tocando Free Fall, Brasil Meu Deus Vai ser em inglês ou italandês? Mostra pra gente Vai Vai, machinha Vai Meu Deus, gente A banda entrou no palco, velho Ele é muito foda, mano Vem Free Fall Vem Free Fall Vem que o Brasil tá pronto Vem aqui pro Brasil Pra gente Não, mano A gente vai gritar muito, né, Brasil Vamos gritar demais quando eles tocar Free Fall aqui Ai, meu Deus Muito foda Mano, muito boa, velho Dá a foda I close my eyes Mano, muito boa, velho A versão é em tailandês, Brasil Eu prefiro a versão em inglês Mas o tailandês também é muito boa A versão não sei cantar, mas só sai o refrão E bem pouco, né Vão lá, Brasil Conta comigo Meio e jai Meio e jai Acho que agora eles vão pra versão em inglês Peraí, vamos ver Vamos lá Vai Canta em inglês É agora, Brasil Vamos lá, ó Free Fall Ele tá cantando um trecho em tailandês O outro em inglês Gente, mas pode falar Free Fall arrepia até o cu da bunda, né, Brasil Meu Deus, gente Agora imagina a Slota Imagina cantando essa música aqui no Brasil Gente Na hora que ele chegar no Free Fall Eu quero, assim É que vocês explode a porra do palco Não vai pra gritar mesmo Free Fall, entendeu, gente Queda livre, caralho Agora eles estão cantando outra música Se não me engano Tocou na série também Mas eu não sei o nome dessa, não Agora aparecendo tipo o universo E o Júpiter tá ali Agora Meu Deus, gente É o Jeff que tá cantando, gente O Jeff entrou cantando no Brasil Socorro, mano A música é muito linda A banda Jeff e Maio Entregando tudo Será que somos estrelas perdidas, Brasil? Fica aí o questionamento É aquela música que você sentir no coração Retubando no fundo da sua alma Entendeu A voz dele combinar A banda com o Jeff, gente Tá simplesmente tudo Meu Deus, Brasil O que tá sendo o vocal do Jeff, mano? Tá atingindo notas altíssimas Socorro, tá maravilhoso Eu quero essa música, tá, gente? Será que eu já liberaram a versão dessa música? Se eles já tiverem liberado Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, tá? A Slot Machine agora tá agradecendo O Jeff e o Maio A produção de Kimposh Que eles estão muito feitos De fazer parte de Kimposh O Maio falando que a Slot Machine É a melhor banda da Tailândia Que eles têm que agradecer bastante eles Assim, gente Eles entregaram tudo Na trilha sonora de Kimposh Vamos combinar Realmente, Free Fall É um win, entendeu? E quando eles tocar isso aqui no Brasil Eles realmente vão ver O que é uma queda livre Entendeu? O Brasil não quer o desculpa Já quer todo mundo gritando Free Fall Até a garganta explodir Tá combinado assim? Então tá combinado assim Escurecer o palco novamente Gente, eu tô amando Esses suspensos que eles fazem Eles escurecem o palco Deixam um pouquinho escuro Aí vem as luzes Carmalmente ali Ou às vezes Eles colocam o trailer De uma cena e tal Gente Meu Deus, gente Agora tá entrando uma música Bem eletrônica Socorro, gente Quem é agora? Meu Deus Meu Deus, gente É meu Deus É um homem Ai meu Deus, gente É um baibo Ai meu Deus, gente É um baibo Meu Deus, mano Do it for me Faça isso por mim Meu Deus, gente É um baibo Meu Deus, gente Eu não consigo Meu Deus, gente É um baibo Meu Deus, mano Meu Deus, gente Ele tá com uma calça apertadinha Vermelha, gente Com uma blusa Se mexendo os tanques Pra fora, gente Um pacote de seis Meu Deus, gente Ele abriu uma grade assim Gente, eu não tô conseguindo Ah meu Deus, gente Meu Deus, gente Meu Deus A batida é bem animada Assim, mas a letra da música Ela é bem sexy, né É bem o Vegas mesmo, né Gente, vamos combinar Essa música é do Vegas, né Meu Deus, gente Que homem Mano, ele subindo assim Nas grades, velho Fazendo tipo assim Meu Deus Que bom Baibo, meu querido Você não tinha esse direito Mas você pode fazer isso Quantas vezes você quiser Meu Deus, gente Que que é isso, mano Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele encarnando o Vegas E mudando pra Baibo E mudando pra Vegas Meu Deus, gente E o que que é Essa blusa Que eles colocaram no Baibo, gente Um negócio de cor assim, gente Tipo assim Tá muito com algo Que o Vegas usaria, entendeu 100% Pra seduzir o Pete, inclusive Tire suas roupas E me olhe nos olhos E o Baibo Tô olhando assim Papá Até aí, ó E fique de joelhos Meu Deus Brasil Claro, Baibo A gente faz o que você quiser É sim, Baibo É sim Meu Deus, gente Meu Deus, gente Meu Deus, mano Meu Deus Eu não tenho reação Se você falar Meu Deus Meu Deus Mano Gente do céu Meu Deus Gente, o Beauty Meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus O Beauty entrando, gente E ele tá com a Gemada do Brasil Ele tá assim Ele tá o Gemado Meu Deus O Baibo O Baibo com um negócio de choque assim Pra dar choque no Beauty E agora ele tá assim Meu Deus E o Beauty Meu Deus Gente, a reencenação Da cena de tortura Ou o Baibo Meu Deus Gente, o homem Tá com a coisa mais maravilhosa Desse mundo Mano O Beauty Reencarnou total O Pete aqui E eles E eles vão se olhando Gente, mas olhando Pra plateia De um jeito Meu Deus Não sei nem imitar Não sei nem imitar Meu Deus, gente Ele colocou a mão No cabelo do Beauty Brasil Agora ele levantou o Beauty De um jeito Meu Deus, gente Agora ele tá puxando o Beauty Contra ele Meu Deus, gente O Beauty encarando ele Ai, gente Encarnou o Vegas E o Pete Encarnou o Vegas E o Pete Calma aí, Brasil Encarnou o Vegas E o Pete É a cena, gente Aquela cena Que o Pete foge O Pete O Pete tá pedindo O Pete tá pedindo Não atar ele Ele falando O VK Tá em frente Ai, meu Deus Eu não tenho mais nada Meu Deus Meu Deus, mano Que atuação monstruosa, gente É a mesma coisa É a mesma coisa da série O Beauty encarou completamente O Pete E o Bible também Meu Deus O Vegas olhando pra ele Meu Deus O Pete de lacera meu coração Puta merda, gente Vocês bem sabem, gente Quando se trata de Vegas e Pete Enfim É Vegas e Pete, né Meu Deus A forma que o Bible Tá olhando pro Beauty A forma que o Bible Tá olhando pro Beauty O Beauty olhando pra ele De volta O Beauty, assim Se entregando completamente Ao Pete, né Ele encarnou o Pete Muito bem E o Bible também, gente Eu tô muito impressionado Com a atuação monstruosa Desses meninos Se na série Eles já estavam perfeitos, gente Na World Tour Eles atingiram Além da perfeição, né, gente Porque, sinceramente A rapidez que eles entram E saem do personagem É muito impressionante E, gente Tá praticamente idêntico A cena na série, gente É muito foda É um trabalho excepcional De atuação Que todos eles fazem Mayo, Apple, Bible Beauty, Tomo Todos eles Agora tá naquele momento Que o Vegas fala Para o Pete Pra eles começarem de novo Só nós dois Ai, meu Deus O Bible Ele falando que ele Necessita dele E aí o Pete Fala sobre ele De se manter ele preso Meu Deus, gente Eles se abraçaram Gente, eles se abraçaram Mano E o Beauty Tá se acabando ali E o Bible também Meu Deus, gente É um cara Passando a mão Assim nas contas Do Bible Gente, bem romântico O Brasil Bem aquele casal Que não quer se separar Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Brasil Pelo amor de Deus Meu Deus Não se beijaram Gente Pete empurra o Vegas É aquele momento Que o Pete foge Então o Beauty Empurrou o Bible Aqui E agora a gente Tá focado no Beauty Sentindo a dor De ter abandonado o Vegas Vocês lembram Dessa cena De ele tentando Comir o miojo E não conseguindo E agora Tá tocando aquela música Que tocou na série Só que eu não lembro Quem é o nome do cantor E eu vou colocar Aqui na tela Pra vocês, beleza Música maravilhosa E a gente Tá vendo o Vegas Sofrendo ali atrás E o Pete Sofrendo na frente Posso abraçar você Mas não sinto Seu coração É pra acabar Comigo, né Isso aqui É pra acabar Comigo Fácil pra você Voltar a ser Com o É isso aí Já chega Isso não é real Diga já Que seu coração Mudou Ele perguntou Tipo E isso Tá acabando Comigo Eles tão deixando Meu coração Em pedaços Estão deixando Música linda Se eles já tiverem Liberado o MV Ela já tá Na playlist De música Do Bel Maníaco Gente Que música Maravilhosa A letra encaixou Completamente Vegas e Pete Brasil Tem umas correntes No palco Assim Bem Vegas e Pete Gente Meu Deus Gente Mesmo ficando Ou não Você já Você já Não existe Ai meu Deus E amo Você Assim Mesmo Ai meu Deus Agora Tão focando No Big Gente Deve Vem a apresentação Do Nod Agora Agora Eles mostraram O Tauan Matando o Big O Big Falando pro Posto Que o Kim Amo muito Ele Pra ele Cuidar dele E agora O Tauan Acabou de Matar ele Nod Ele tá com Terninho branco Tocando Piano Que coisa Mais chique E muito Fofo E lindo E maravilhoso Meu Deus Se tem um instrumento Que me arrepia Todinho Que assim Toca no fundo Do meu coração É piano Gente Porque sinceramente Acho que ele tá cantando Uma música referente Ao sentimento Do Big Pelo Kim Vou ser sincero Com vocês Espero que a Bianca Libera a playlist De música Desse show Gente Porque as músicas Estão assim 100% A pessoa que ama Fica feliz Esperando Sim, acho que essa música Serve pra duas coisas Gente Arrastar o chifre No asfalto E também Para quem não teve Um amor correspondido Que é o que aconteceu Com o Big Ele quer dizer Obrigado ao Big Novamente E que o que ele fez Não foi nada de errado Você já tem a minha opinião Em relação A morte do Big O arco do Tauan E sabem que eu não curti Muito não Pra quem quiser saber mais Review aí Beleza Vou deixar os links Aqui embaixo E agora escureceu de novo E agora tá vendo Um monte de luz vermelha Tá entrando uma música Bem de aventura mesmo Meu Deus Brasil Tô muito ansioso Tá um tempão Num bocinho desvermelho Aqui azul Agora tá uma batidinha Bem puxando mais Pro lado vilanesco Deve ser algo Da segunda família Vamos ver Porque a primeira família Só o Concorne Pera aí O que? Meu Deus É o Us É o Us Bem diva poderosa Deus Que homem Poderoso Meu Deus Gente Muito poderoso Gente Muito poderoso Ele tá cantando Miro Miro Eu não sei se o nome da música É Miro Miro Essa banda chama Miro Miro Mas eu vou colocar na tela Pra vocês Gente é um rap Cabuloso Pelo que eu tô vendo aqui Tá maravilhoso Que voz Que voz Meu querido Eles não legendaram a música Que eu tô vendo aqui Então eu vou fazer o seguinte Depois eu vou assistir A letra da música E se tiver alguma coisa Que dá pra puxar ali Pra time Tá aí Tem o núcleo dele Na série Eu conto pra vocês Tá bom E se não tiver Eu conto também Beleza Mas é porque não tá aparecendo A legenda aqui Bora Que dança legal Meu Deus Gente O homem rebola Muito E tá A própria Beyoncé Tá andesa Entendeu Brasil Maravilhoso Poderosíssimo Arrasador Destruidor O Once É perfeito Agora uma música Demais Tomaê Jay Park É a apresentação Do Beauty Gente Que isso Beauty Mano Ele dança Muito Amei a música Muito boa Mano Muito boa Meu Deus Gente O Beauty Ali no telão Ele correndo Pra frente Do palco Chamando Todo mundo Meu Deus Gente Ele mandou Tipo um Envolver Da Anitta Agora Meu Deus Mano Muito bom Beauty Sensualizando Gente Tudo pra mim Mano Se o Bible Entrar agora Eu vou passar mal Eu vou passar mal Eu vou cair pra casa Dessa cadeira Gente Tá bem aquela eletrônica Que você sente a vibe Tá ligado Peraí Quem tá dançando agora É o Beauty É o Beauty E o Us Que tão dançando agora Muito maravilhosa Eu não tô conseguindo nem falar Gente Que a música é muito boa Mano Eles dançam muito Isso tá perfeitamente Sincronizado Us E o Beauty Acaba de declarar O falecimento Do Kennedy Ele se abraçando Gente Coisa mais fofa Wait Estão prontos? Eu tô Vai Não tô não Mas vamos Vamos Pode acabar comigo Beauty Vai lá Let's go Momentos que o Beauty Coloca a mão Tipo na virilha Faz tipo aquele passinho Do Michael Aquele Uou Então Isso tá muito bom Bem 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 Terminado Um sorrisão Do Beauty Brasil Agora entrou um disco Voador Bem colorido Roxa e azul Coisa mais linda Do mundo E tá tocando Uma música maravilhosa De fundo Que ainda não apareceu Um nome pra mim Gente É uma apresentação Da atriz Que fez a mãe do Poche Uma música Da Doja Cat Say so I like that Doja Cat Mãe do Poche Era arrasando Brasil Descendo até o chão Assim ó Maravilhosa Poderosíssima Meu Deus Essa coisa mais linda Nesse palco Gente Mano Toda hora eu falo isso Gente Mas é porque Isso é fato Tá muito lindo Barcode Ele tá dançando Clayce Seiva De I Conversion Essas músicas São muito gostosas Tô amando as músicas Eu acho que essa aqui É K-pop também Além de ser um puta De um cantor O Barcode também Dança muito Por enquanto Pra mim O cenário da apresentação Do nosso código de barras O nosso não Que ele é do Jeff O respeito Do Barcode Do Jeff Tá muito lindo Muito bem feito Gente Esse aqui É de se tirar o chapéu É de se tirar o chapéu É de se tirar o chapéu Mas que critério Gente Tá tipo uns fogo roxo Assim E tem tipo umas panteras Na frente Gente Tá a coisa mais linda Gente Umas panteras Tipo de metálica Que tá muito lindo Brasil Essa por enquanto Tá sendo a apresentação Em questão de cenário Mais linda Realmente O cenário Tá impecável Meu Deus Brasil A B1 Cloud Realmente abriu Realmente abriu totalmente O cofre Pra world tour Que fofa Porque as panteras Movimentam Brasil Assim que você Viu Assim que a cabecinha Meus amores É Tive ela bem metalizada Né gente Bem roxa Ali Um rosa Extremamente lindo Ele faltou as aulas Pra tá ali Gente O Barcode É o melhor de nós Entendeu E o Barcode Mandou muito bem Na série Né gente Ele foi um excelente Shay E agora Gente Ele tá começando A cantar a música dele Gente A música dele É tão linda Ele lembra As carinhas felizes Na tela Que coisa fofa Muito fofa Gente Aquele momento Ele vai explodir De fofura Porque o Shay Ele vem com aquela Inocência Né gente Então tem essa coisa De criança mesmo E tá a coisa Mais fofa do mundo Cantar muito E essa canção Se chama Você Maravilhosa Essa música Gente Tá disponível Na playlist de música Do Bé Maníaco Está ouvindo aqui embaixo Maravilhoso Barcode Barcode Muito bom mano Perfeito Ele tá falando Olá Olá Pequim Meu Deus do céu O Kim olhando pra ele Gente Eles tão olhando Muito frio Um para o outro Gente É depois da série Essa cena É depois da série Ele tá perguntando Como você está Ai meu Deus Quanto tempo Que eles não se encontram Que enchei Brasil Meu que enchei Ele tá falando Que ele tá bem O Kim O Kim É paro de cu Simplesmente falou Que já lidou Com toda a dor Entendeu Superou Ok Ok Ai gente O que que tá acontecendo Tá escurecendo O Barcode Tá no palco ainda Ele se virou Ai meu Deus Gente O meu Kim Cheio Brasil Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo Ele andando no palco Todo desolado Gente O Cheio Ai meu Deus Ai meu Deus Até os cachorros Estão tristes Com o Kim Cheio Brasil Ai meu Deus O Jeff tá limpiano O Jeff tá limpiano Meu Deus Eu acredito Quantos Meu Deus Gente Why don't you stay again Eu vou ter uma tacada Meu Deus Ele tá tocando no piano Gente É pra acabar Comigo Entendeu É pra acabar Comigo O Barcode ainda tá no palco Gente O Cheio vai ver Ele tocando Gente É como se o Cheio Tivesse vendo O Kay tocando Eu acho que Essa música Vai ser a resposta Do Kay Para o Cheio Gente Ai eu dou Eu sei Só que uma versão Piano assim Acústica né Que eles falam E que tá Lindíssimo Meu Deus É inglês É a versão Inglês De Ai eu dou Eu sei Brasil Just be with you Eu preciso dessa versão Na minha mesa Agora Beyond Cloud Se vira Caso eu já tenha saído Tá na plandície de música Do Batman Eelks Tá Que lindo Tá parecendo tipo Umas luas Umas estrelas Assim No palco Tá maravilhoso Be Okay I De Estraneste Meu Deus Perfeito Perfeito É algo arranjado demais Ele está Além da perfeição Gente O Jeff É tudo Que voz Que voz Poderosa Angelical Meu Pai Amado Meu Deus Meu Deus E assim Eu tô acabado Tá Brasil Posso estar Mas eu tô acabado Porque essa música Assim É o meu falecimento É o meu falecimento Terminando com aquele Toquinho de piano Gente Ai meu Deus Eu acho Eu tô todo feliz Falando que o sonho Dele é abrir Um bar Na praia Ai gente Eu acho Que é isso mesmo Vamos ver Ai gente Tá tocando Uma música Muito romântica Ai meu coração É isso mesmo Gente Tô mostrando Uma praia No fundo Maio O Apo Entrando com Aquelas roupinhas Mó De boa Sabe Gente O Apo Tá com uma Blusa branca Aberta Aqui O Maio Também Tá com uma Blusa branca Aberta Aqui O Apo Tá de bermuda Inclusive Eles entraram De mãos dadas Gente Eles todos Felizinhos Gente O sorriso Desses dois Ai meu Deus Gente Que coisa Maravilhosa Eles falando Que eles Estão na praia Eles de mãos dadas Gente Isso tudo Pra mim Isso tudo Pra mim O Apo Tanto felizinho Gente Eles de mãos dadas Gente Não soltaram a mão No momento nenhum Tá Só quero deixar Registrado Pox Tá perguntando Por que Que o Kim Levou ele Na praia Gente E o Kim Tá falando Que ele Levou ele Pra ver O mar E eles De mãos dadas Ainda Eles tão De mãos dadas Ainda Gente Bem namoradinhos Que namora Gente O pessoal Tá gritando Muito Eu ia Tá A ver Gente Todo mundo Gritando Meu Deus Gente Eles tão Muito Olham Para o Gente Meu casal O que Ai meu Deus Coração É o que Mostra a legenda Pelo amor de Deus Se lembra De tudo Que Falamos Na floresta Eu quero Que você Seja feliz O Posh Falando Que claro Que ele Lembra E o Kim Se aproximando Dele Gente Bem namoradinhos Que namoram O rosto Bem próximo O Kim Falando Uma surpresa Que ele Fez Com o Posh O pulinho Do Posh Gente É tudo Pra mim Ele Felizão Pulando Gente Que coisa Fofa Perguntando Se o Posh Tá feliz Gente O Posh Falando Que ele Tá feliz Demais Muito Feliz Pergunta Pra galera Se estão Felizes E a galera Muito Feliz E eles Vão Cantar Gente O Maio Tá sentado No banquinho Com o violão Na mão O Apo Tá com o microfone Na mão Gente O sorrisão Deles Gente Ai meu Deus Todo boiolinha Gente O Maio Não para De olhar Pô Pô Gente Muito boiolinha Pelo moção Muito boiolinha Agora o Kim Tá falando Pra dar licença Que eles vão namorar Gente Tudo pra mim Gente As duas músicas Que eles cantaram São muito gostosinhas E muito Kim Posh Muito aquela música De final feliz Mesmo Bem fofinho Casal bem romântico Bem casado Gente É aqui Kim Posh Bem casadinho Do jeito que o Brasil ama Do jeito que o Brasil ama Essa estrofe aqui Gente Venha viver no meu coração Maio que tá cantando Gente Cê acha que isso foi Uma indireta ou não Eu acho que foi Né gente Porque o homem é muito maior Pelo amor É muito fofo Né gente Basicamente O Kim ali falou Não ria não Porque talvez eu não canto Também e tal Seja legal comigo Muito fofo E com o Maio Tá falando que ainda não Aparece a legenda Mas a resposta é sim Tô mostrando o Vegas agora Ai meu Deus Outra apresentação do Bible Eu quase não sobrevivei A primeira gente Tô mostrando aquela cena Dele tirando o osso Do ouvido Do cara né Aí agora Tô mostrando ele Com o Porsche Agora ele olhando Pro pitch Naquele momento Que eles estavam No templo Aquele momento Épico Do Vegas Em cima do Porsche Enquanto eles matam Os caras Essa cena Maravilhosa Inclusive Química de Bible De Apple Incrível né Maio tem razão Em ser ciumento Nesses dois Né Brasil Vamos combinar Maio tem razão De ter ciumes aí Porque sinceramente Que química foda né Agora o momento Eu amo o Brasil O homem tá um ano No palco Meu Deus Gostoso Meu Deus Gente Tá entrando Nossa Que roupa é essa que eles colocaram no Bible Gente Tá dando pra ver a mala ali Brasil É Uma mala de respeito Entendeu De respeito E o Bible virou um mortal no ar Ele tá cantando também Deus agora ele tá de ponta cabeça Bible Sim Sim Qualquer coisa Sim Meu Deus Meu Deus Gente Eu não tenho condições De lidar com esse homem Voando Meu Deus Meu Deus Gente Um monte de pirueta Que ele tá fazendo Ele desceu no chão agora Agora ele tá no chão E parou de tocar Believe O palco acendeu Black Eyed Peas Meu Deus O Ty entrou Ao som de Black Eyed Peas Um skate Pup Meu Deus O Ty tá maravilhoso Gente Tá com uma jaqueta De cor pequenininha Assim com os tanquinhos Tudo pra fora Gente Ao som de Black Eyed Peas É aí sim Eita Caralho Entendeu Bible Entrou Imagine Dragons E tá Ao som de Black Eyed Peas Ah e pra quem não sabe Quem é o Ty Gente É o ator que faz o Macau Eu tô assim Porque eu tô cantando A música na minha cabeça Porque assim Eu sei a música Eu só não lembro o nome dela Mano os figurinos Tão impecáveis Brasil muito lindos Todos eles As roupas maravilhosas Combinando muito Simplesmente Entregando tudo 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 Eles voltaram pro palco Agora Meu Deus Gente O Kunkan Apareceu O Kunkan Kiyon Min Meu Deus Gente Apareceu O Kunkan Ao som de um rock Muito pesado Maravilhoso Meu Deus Os três Com uma calça apertada Meu Deus Estão dançando os três Juntos Segunda Família De respeito Meus amores Hoje é net Cabeço Ah Nem Brasil Meu Deus Gente Meu Deus O ator O Kunkan Dança muito Gente Eles dançam muito Cara Eles estão dançando muito Todos eles Os três Estão sincronizados Eles se aproximando Da tela Agora Gente Meu Deus Eu quero ir Pra segunda família Brasil Eu quero ir Pra segunda família Que que isso Gente Que música Foda I know you You know me Come together Meu Deus Estão tirando a camisa Eles tiraram a camisa Joga Joga Gente Joga dinheiro Joga Vai Joga Ai gente Eu não posso gritar Tanto assim Gente Meu Deus Que isso Bible O Bible Me matou Nesse momento Só quero dizer isso Bible fazendo assim Gente Socorro Meu Deus Meu Deus O O O O O O Que Meus Amores Ó Arrasaram Gente Bansaram Muito Os Três Bem gostosos Vamos falar Que é a Verdade Os Três Bem gostosos Extremamente Sexo Na hora Que eles Tiraram A camisa Jogaram As Coisas Gente É sobre Isso Jove Entendeu Gente O O O O O O O Faz o Kunkan agora seduzindo. Deitado bem seduzente. Sabe quando a gente deita só esperando o parceiro ali. Ou a parceira pra fazer ali a arte. Uma papelada. É bem isso então. Quando você tenta seduzir ali. Era desse jeito que o PX. Se eu não me engano. Que é o nome do ator. Faz o Kunkan. Tava deitado. O Tava vestiu a jaqueta. O Kunkan também tá vestindo. O Bairro também vestiu. Assim tá aberto. Tá gente. Mas pra que que vestiu gente. Tava perfeito sem camisa. Continua sem camisa. Se bem que essa jaqueta é questão. A gente ainda dá pra ver muita coisa. Maravilhosos. Meu Deus. O Bible simplesmente falou. Acho que ninguém tá com frio. Certo? Exatamente. O calor aqui tá escaldante. Entendeu Brasil? Meu Deus. Meu amor. Eu já tô assim. Ô socorro. Ô socorro. Nossa senhora. Meu Deus. O Kunkan simplesmente falou. Nossa família é boa e quente. Mentiu de jeito nenhum Brasil. O homem só falou a verdade aqui gente. Isso é fato. Tá difícil concentrar aqui tá gente. Eu não tô conseguindo. Não tô conseguindo concentrar. Os três são muito lindos. E cê sabe gente. Que eu não tenho nequeta não. Eu tenho o próprio Monte Everest. Quando se trata do Bible. E eu não tô conseguindo não olhar pra ele. Meu Deus. Tá difícil meu amor. Tá difícil. Esse sou eu Brasil. Cês que lidem com isso. Gente. Não tenho condições. Quando eles vêm pro Brasil gente. Eu vejo o Bible na minha frente. Eu vou passar mal gente. É eu ver o Bible. Cês já ligam aí pro Samu pra me buscar. Entendeu gente. Porque meu Deus. Meus amores. Meu Deus. Eu não consigo parar de olhar pro Bible gente. Eu não consigo. O homem é muito lindo gente. É muito lindo. Agora o Percy que entrou no palco Brasil. E tô numa coreografia bem cena de anime. O Percy fugiu deles. Meu Deus gente. Eu peço falando. Oh não. Meu Deus. O que que é isso? O Percy se escondeu numa cabine telefônica. Gente. O Percy tá fazendo cosplay? Muito bom mano. Muito bom. Tipo assim. O Percy tá fingindo. E eles tão fingindo que ele tá apanhando. Bem estilo anime mesmo. Sailor Moon. O nome do anime é Sailor Moon. É o Job e o Armin. Vestindo de animes também. Perguntando o que que tá acontecendo. O Job falando que tá com vergonha. Ele falando. Somos três e somos lindas. Não mentiu. Nada virou um anime ali. Socorro. Tá muito bom isso aqui. Entrou alguém num carrinho de compras. Com uma roupa tipo de mágico. Que é o Tong. O Tong entrou num carrinho de compras com uma roupa de mágico. Praticamente. Ai gente. Ai mano. Isso aqui tá muito bom. Bem divo. Tá gente. O Tong como sempre bem divo. Acho que agora eles tão cantando uma das músicas do anime, né? O Percy. Gente. O Percy. O Percy assim. Colocando a mão na cintura. Gente. Bem. Nossa gente. Tá muito forte. Tá bem anime. Cara. Bem anime. Ficou muito legal. Amei. A legenda é. Let's enjoy the show together. Como que ficou traduzido? Vamos gozar juntos. Ai meu Deus. Meu Deus. Socorro. Ai meu Deus. Eita. Quem é agora gente? Escureceu de novo. Agora tá parecendo tipo uns balões chineses. Assim. É o Porsche. O Porsche tá voando? O Porsche tá voando? Com uma roupa bem da China antiga, né? Bem época isso aqui gente. Isso aqui é bem época. Mano. Que lindo. Tá me lembrando muito de um tamer de agora gente. Parece que tem uma espada na cintura. Isso é uma espada não é? É uma espada gente. Tem uma espada na cintura? Porsche não gente. Tô falando do Porsche. Mas é o Apple tá? É uma espada mesmo. O Brasil ele fez assim ó. Nossa. Mas o Maio tá com uma armadura muito bonita viu? O Maio falando que ele já falou que ele é o presidente da Bianca. Gente. O homem nem liga mais gente. Já explana tudo. Entendeu? Ou seja gente. O Maio basicamente assumiu nesse momento que ele está fazendo isso pra realizar um dos sonhos do Apple né? Que tava com o sonho de fazer um filme de época. E o que o Maio foi lá e fez? Aí abriu o cofre e falou. O Beyond Cloud você faz o filme do meu amor ou você faz o filme do meu amor. O que a Beyond Cloud fez? Vai fazer o filme do amor dele né gente. Então sim meus amores. Maio e Apple vão ter um novo filme que vai sair em 2023. Que vai ser um filme de época né gente. Inclusive meus amores assim. 99% de chance Brasil de ser um BL tá. Eu não acho que a Beyond Cloud não pegaria esses dois e não faria um BL né gente. Então provavelmente é um novo Boys Love aí. Algumas informações já saíram. Pede do futuro aqui meus amores. Pra passar algumas informações sobre esse novo projeto do Maio e do Apple pra vocês. Bom meus amores. A gente ainda não sabe o nome do projeto. Do que ele se trata né. O que a gente sabe é que ele vai estrear no cinema em 2023. E que ele é escrito e dirigido pelas mesmas pessoas por trás de Kim Pocha né. O Pipom de Apicristi que é uma das produtoras executivas de Kim Pocha por exemplo. E pelo que deu a entender aí a história vai girar em torno entre um tocador de tambor ali né gente. Um músico e um bailarino né. O músico vai ser interpretado pelo Maio e o bailarino vai ser interpretado pelo Apple né. Brasil inclusive ele fez aulas de dança ali e tal. E como todo mundo já sabe vai ser um filme de época né. Então gente esperem aí uma história romântica mais trágica né. Tomara que o Pipom de dê um final feliz né gente. Mas a tragédia vai estar presente aqui Brasil. E isso vai estar mesmo. Então vai vir muito drama. Tenho certeza absoluta. E eu acho que vai ser bem interessante. Pra gente ver como que era a Tailândia antigamente né gente. Porque parece que a história vai se passar bem mais bem mais bem antes né. E só um extra aqui gente. O Beauty deu uma entrevista ao Pipom de também comentou isso com uma fã. Que eles estão sim com ideias para os novos projetos com o Bible e o Beauty né. E eu acho gente que de Bible e Beauty vai vir uma série por aí. Quando? Não sei Brasil. Mas eu estou bem ansioso pra ver quando eles vão anunciar né gente. Então confirmado aí em 2023 um filme protagonizado pelo Maipo Apple. E vai ter um novo projeto de Bible e Beauty. Que por enquanto a gente não sabe o que é. Eu realmente eu acho que é uma série né gente. Felizmente gente. Eles não anunciaram a segunda temporada de Kimposta na tour né. Eu achei que eles iam anunciar. Mas eles não anunciaram né gente. Mas eu acredito que em algum momento vai vir aí. Não acho que a Bão Cláudia perderia a oportunidade de fazer a segunda temporada de Kimposta. A gente vê que o elenco quer bastante né gente. Mas ainda não tem roteiro né. Brasil a novel 2 de Kimposta. Eu não sei nem se ela está pronta né. Mas enfim meus amores. Acredito que a gente pode esperar muita coisa legal aí. Muita coisa foda da Bão Cláudia nos próximos dois anos. Gente 2023, 2024 aí. Acredito que 2023 o filme com Maio, Apo e o novo projeto do Bible e do Beauty. Que deve ser uma série. E em 2024 a segunda temporada de Kimposta. Gente eu acho que é por aí que a gente vai seguir. O que vocês acham? Comenta aqui pra mim. Agora sim continuam com o Kennedy do passado e o react da tour de Kimposta. Bora lá. E gente o Maio está sarrando hein gente. O homem está sarrando e sarrando com qualidade. Entrou a narração do Pete falando da mãe. Que já perguntou a origem do nome dele. E ele falando que a mãe dele sempre amou ele. Que ele sabe que a mãe dele sempre amou ele. Viu ele tocando o telefone? E você achou o telefone? Meu Deus gente. O Beauty está com um terno azul brilhante. Com um dos detalhes de ouro. E ele está com um microfone de ouro. E ele está cantando gente. O homem canta também. Meu Deus Beauty. Meu Deus gente do céu. Mano o Beauty dança muito velho. Tem uma cintura soltinha. Maravilhoso. O Beauty continua dançando. O Brasil quer te ver dançar. Vai Beauty dança. Gostosinha a música. Gostosinha a música. Ainda não percebeu o nome dela ali. Ela é mais gostosinha a música. Se perguntaram o que é uma coisa luxuosa. Mostra essa roupa que o Beauty está Brasil. Porque esse aqui é o bruxo meus amores. Que que é isso? Estilou demais. O Pete é do norte da Tailândia. Se eu não me engano. Esse aqui pode ser o dialeto do norte. Porque eu estou sentindo que está diferente. Eu acho que esse aqui é um dialeto tailandês. Ele está cantando em dialeto tailandês. Eu acho que é isso. Terminou fazendo o coração. Beauty. A gente te ama. Entendeu? A gente te ama muito. Ele está tão felizinho, gente. Meu bebê está tão feliz. Ele... Que coisa mais fofa, gente. Que saudade de ver ele, gente. Ele está tão feliz. Dá para ver nitidamente o quão feliz ele está. Agora o palco escureceu novamente. Meu Deus, gente. Meu Deus. Entrou os guarda-costas agora. Agora eu estou tocando uma música muito sexy. Eu estou sentindo que eu vou passar mal nesse momento, gente. Está tocando uma música muito sexy. O que eles estão me aprontando? Meu Deus, gente. Entrou. Ó. Purse, Nod, Bez e Job. E eles estão rebolando. Meu Deus, gente. Momento mágico que Mike dos guarda-costas. Mano, que música maravilhosa. Meu Deus. Muito sexy todos eles. Todo mundo tirou a camisa, gente. E agora a música está ainda mais sexy. Mano, eles dançam muito. Meu Deus. O que é isso? Gente, socorro. Não, gente. Vou até me hidratar aqui porque está foda. Mano do céu. O que é isso? Mano, se o Nod faz aquilo ali, eu desmaio, tá? Na minha frente eu desmaio, com certeza. O Bez também. Meu Deus. Gente, essa sarrada no chão. Rolou meio que um crel aqui, Brasil. O que é isso? Gente, maravilhoso. Socorro. Estou com vontade de levantar aqui e dançar com eles. Mano, que passos são esses? Mano, muito sexy. Eu tenho certeza. Se isso acontecer no Brasil, a gente vai passar... Na verdade, vai passar mal a tua inteira, né? Mas nesse momento aqui, especificamente... Depois disso aqui, se a gente não tem a data cardíaca, a gente não vai ter mais não, tá? Isso aqui foi um teste cardíaco, gente. Isso aqui foi um teste cardíaco. Meu Deus. Segue pra porra. Deus, gente. Quanto homem gostoso num lugar só, entendeu? O próprio Magic Mike dos guarda-costas, gente. É sobre isso. Ah, agora tá passando o teaser que a B1 Cloud colocou divulgando os países que eles vão aqui em Post World Tour. Eles confirmaram que a América do Sul tá inclusa no plano deles, né, gente? Então eles devem vir aqui pro Brasil e eu vou morrer se isso acontecer. Eu vou morrer. Mas eu vou morrer feliz, né, gente? Obviamente que eu vou na tour, né, gente? Pode ser lá na puta que pariu. Mas eu tô indo, entendeu? Eu tô indo. Tô colocando um vídeo dos meninos, dos batidores, dos workshops, tudo misturado com Why Don't You Stay de Fimble. Eu não tô acreditando nisso, B1 Cloud. Mas você faz isso comigo. Eles se dedicaram 100% a essa série. O abraço fofo do Maio e do Apo, a gente consolando um ao outro. O Beauty consolando o Bible. Gente, eu realmente acho que quem tá falando é o Pipondi. Que se eu não me engano, ele é o dono da B1 Cloud, tá? Agora todo mundo entrou no palco utilizando a blusa da tour. E eu acho que agora é aquele momento que eles vão agradecer, eu acho. Tá passando outro vídeo, gente. Setembro de 2021. Que imposte. Os fãs fizeram algo pra vocês. Mano, que coisa fofa, velho. Muito fofo, gente. É muito fofo. Mano, que coisa fofa, gente. Estou pensando nesse vídeo agora e é a coisa mais fofa do mundo, gente. Que coisa fofa. Gente, eles colocando essas hashtags na tela, quem poste é P1, quem poste é P2. Estão se colocando quem poste é no topo do mundo, todo episódio, né, gente? Praticamente. Acho que só o primeiro que não ficou em primeiro lugar no topo do mundo. Acho que tava em segundo. Mas desde o segundo episódio, se eu não me engano, quem poste é topo do mundo em todos os episódios, né? Com mais de um milhão de hashtags lá no Twitter, né, gente? O elenco assistindo esse vídeo, gente... Eles são muito fofos, gente. Eles merecem muito, velho. Merecem muito. Muito, muito mesmo. A série tem os seus problemas, gente. Tem os seus problemas. Mas, assim, o elenco é 5%. Entendeu? Eles merecem muito. E eu tô muito feliz que eles estão tendo o reconhecimento que eles merecem, gente. Eles trabalharam muito. E eles merecem muito. E sim, gente, na minha opinião, o melhor elenco que a gente já teve em um BL, né, gente? Sinceramente, o que é o elenco de Kim Post, né? Entendeu? Brasil, todos eles. Desde os menores papéis aos protagonistas. Brasil, todo mundo entregou muito, gente. E de todos, gente. A gente consegue ver como que é genuíno o amor deles por esse projeto. Gente, de todo mundo, entendeu? E, enfim, gente, o meu também, né? Gente, o meu também porque já tem mais de um ano que eu produzo vídeo de Kim Post, né? E essa história mudou muito a minha vida, né, gente? Falando profissionalmente mesmo. Trouxe muita gente pro Belo Maníacos. Aliás, você que veio por causa de Kim Post, ou por qualquer outro conteúdo que seja, eu não tenho palavras o suficiente pra agradecer, pra você dedicar um tempinho do seu dia pra vir aqui prestigiar o meu conteúdo. Vim aqui rir comigo, surtar comigo, chorar comigo de vez em quando. Mas eu vou tentar. Muito, muito, muito obrigado, Brasil. Muito obrigado mesmo. Posso até arriscar um obrigado em tailandês aqui, gente, que eu não sei falar direito. Mas eu vou tentar. E agora tá naquele momento que eles vão conversar com o público, né, gente? Agradecer, falar um pouquinho sobre a experiência deles com a série e tal. A gente tá vendo todos eles bastante emocionados, né, gente? Todos eles. O Apple, o Mayo, o Bible, o Beauty. O Mayo, ele é o que mais consegue segurar ali a emoção, né? O Mayo, né, ele é o último a falar aqui. Vamos ver o que ele vai falar. Ele tá sorrindo muito, gente. Desse show, o Mayo foi o que mais sorriu o tempo inteiro, gente. O homem tá sorrindo o tempo inteiro. Ele falou, antes eu só tinha uma família, mas hoje aí todos os meninos foram pra frente do palco com ele. Aí agora tá todo mundo sentado, bem abraçadinho juntos. E ele falou, agora eu tenho todos vocês, todos vocês aqui, todos vocês na live. Simplesmente Mayo, entendeu, Brasil? Maravilhoso. Muito fofo. Tô falando com você, gente. Esse homem dá um quentinho no coração. Eu senti uma paz no coração vendo esse homem. Eu, pelo menos, sim, entendeu? Essa é a defesa não do Mayo, gente. Paz no coração. Ele até tá falando palavrão agora, gente. O homem entrega tudo. Ele falou assim, eu tenho muita sorte, porra. Agora ele agradeceu todo mundo, todos os fãs. Ele falou que se sente bem por fazer parte dessa família. E ele incentivou o pessoal a gritar. E agora ele tá agradecendo todo mundo. Agora o APA agradeceu todo mundo de novo. Agradeceu a Bianclaud. Falou que eles trabalharam muito, mas muito mesmo. E a gente tá vendo, gente. É nítido o quanto que eles se esforçaram, né? Entregaram um show simplesmente impecável. Eu não tenho nada pra reclamar. Ficou tudo muito bem feito. E aí o APA simplesmente falou, vocês querem escutar a voz linda do Mayo? E aí ele incentivou todo mundo a gritar ali. Agora vai ter a apresentação da banda dos meninos. Não é todo o elenco de Kim Posh que faz parte da banda, né? E o nome da banda é Cumulus Brasil. Quem tá cantando agora é o Bess, que fez o Armin. Que voz, hein? E que música linda, viu? A letra da música linda demais. Meu Deus, gente. Agora eles estão cantando a música de Love By Tiense. Tá cantando o Bess e o cantor mesmo. Essa música é perfeita, Brasil. Ela tá disponível na playlist de música do Bell Manicos. É a música que toca em Love By Tiense. Os meninos que estão tocando. Mano, essa música é linda, velho. Linda, linda. É uma das músicas holandesas mais bonitas que eu já escutei. A letra é sensacional. Agora é o Maio que tá cantando. É o solo do Biuro de saxofone. Meu Deus, gente. Tô em pé tudinho. Que que é isso? Biuro? Meu Deus, o homem toca muito. Seu amor ilumina meu caminho. Gente, a letra é maravilhosa. Eu tô falando pra vocês. Toca no fundo do coração, né, meu? Mas bi no fundo mesmo. O Maio falou que o cantor é muito bonito. E o cantor você é muito mais bonito que eu. Mas não, tu é mais bonito. E ele simplesmente falou. Pipond, o Stampe, né? Ele pode ser meu pai no próximo série. Ô, Maio, maravilhoso, velho. O Maio é tudo, gente. O Maio é tudo. E o Stampe, tá, tá, tudo bem. Mas eu nunca fui ator não muito fofo também, gente. Agora ele tá agradecendo todo mundo. E o Maio simplesmente falou. Ame todos nós por muito tempo, tá bom? Ele falou que ele não quer encerrar o show. O Maio falou que ele espera que eles possam cantar com o Stampe no futuro. E ele falou. Se tiver uma segunda temporada, vai ser estranho o meu pai cantar por seriado. Gente, o Maio quer que o Stampe interprete com corna agora. Meu Deus, maravilhoso. Agora agradecimento final dos meninos e a última apresentação. Agora é o Job que tá cantando, gente. Tá falando. Tô pedindo pra não ir. Não vá. Não vá, não. Pode continuar aí nesse show por 24 horas, se vocês quiserem. O total da live é umas 3 horas e 40, 3 horas e meia. É uma live bem longa, Brasil. Não esperava isso tudo, não. Amei. Amei muito, entendeu? Tá muito bom. Agora todos eles estão cantando. Job colocando o microfonezinho com o Best. Gente, é dever da Beyond Cloud tornar a Arme um casal na segunda temporada. Que importa, gente. Ou dar uma série BL pra esses dois. Porque Job e Best também é um puta de um chip, né? É Best Job ou Job e Best, gente? Acho que é Job e Best mesmo, né? O que vocês acham? Comenta pra mim. Eles bem soltinhos, pulando, dançando, cantando. Maravilhosos. Bom, meus amores. A live acabou agora, gente. Gostei muito da live. Os meninos dançaram muito bem. Cantaram muito bem. Apresentações excelentes. Um figurino perfeito, entendeu? Os cenários também incríveis, gente. As luzes, tudo ali muito bem feito. Beyond Cloud entregou. Foi muito, Brasil. Que show incrível. Eu tenho certeza que se a gente tiver a oportunidade de ver esse show pessoalmente. Enfim, gente. Vai ser a morte do fandom, né, Brasil? E o fandom morre feliz, como eu já falei diversas vezes com vocês, né? Tem algumas coisinhas pra falar pra vocês. Primeiro, gente. A live, ela foi diferente do primeiro show, né, Brasil? No primeiro show, meus amores, teve duas coisas que não teve na live aqui. Que eu tô lembrando de cabeça agora. Mas eu acredito que sejam só essas duas coisas mesmo. Um, no momento que eles estão encenando ali o sonho do Poche virando realidade, né? Então a gente tem o Maio e o Apo ali cantando com um bar de fundo. Representando o sonho do Poche de ter um bar na praia, né? Primeira apresentação, o ator que faz o Concordia simplesmente entra cantando, gente. Sim, o ator que faz o Concordia, ele foi e cantou durante um tempo na Tailândia. E ele canta muito bem, Brasil. O homem manda muito na atuação e tem uma voz potente, meus amores. Excelente a voz dele. A segunda coisa, gente, é que no momento do painel do time do Taí e do Tem, a live foi um pouquinho mais rápido, né? Porque na primeira apresentação, a gente tem ali aquela pegação do time e do Tem, né, Brasil? Então a gente tem o JJ enfiando a mão na bunda do Pong ali. O Pong também fazendo a mesma coisa, né? Eles vêm encenando aquela agarração intensa, né? Inclusive tem um momento, gente, que parece que eles até se beijaram, né, Brasil? Porque tava muito, muito intenso mesmo. E o Taí assistindo, né? Aqui na live a gente só viu o Taí pegando eles ali próximo e a gente viu mais a continuação. O time tentando se explicar pro Taí ali. No show anterior, a gente tinha visto mais a pegação mesmo, né, gente? Que eu contei detalhado pra vocês na live que eu fiz de aniversário, né, Brasil? A live é essa aqui, ó. Tô apontando aqui pra ela, ó. O link dela tá aqui na descrição do vídeo pra quem quiser saber mais o que rolou no primeiro show, beleza? Mas de diferença do primeiro show pra esse show aqui, na minha opinião, foi só isso mesmo, Brasil. E é isso então, meus amores. Deu mais de três horas o meu react dessa live, né? Uma live bem grande. Mas eu vou ter que editar bastante, né? Ou seja, eu tô fodido pra editar isso aqui. Mas valeu a pena, Brasil. Eu faço tudo por vocês, beleza, meus amores? Eu tô fazendo isso aqui a pedido de vocês, beleza? Porque eu faço tudo por vocês, gente. Vocês me conhecem, né? Posso demorar um pouquinho, mas eu faço, tá bom? E parafaseando o Apple, o Myo, todos eles ali, eu faço tudo com o meu coração, beleza? Eu coloco todo o meu coração em todo o projeto que eu trago pro Belbanicos, beleza? Mesmo, meus amores, esse aqui não foi diferente. E é isso, meus amores. Fiquem aí com o Kennedy do futuro que ele vai encerrar o vídeo. Um beijão pra vocês. E não se preocupe, gente. Esse não é o último vídeo de quem posta do Belbanicos, beleza? Brasil ainda tem uma ideia pra menos três vídeos aí sobre a série, né, gente? Expectativa pra segunda temporada e tal. E assim que eu tiver acesso total ao livro de Vegas e Peach, eu pretendo narrar ele pra vocês aqui no Belbanicos. Mesmo, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, por favor, por favor, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito. A edição e gravação desse vídeo deu um trabalho dos infernos pra fazer. Então, valorizo o trabalho do Kennedy, deixe o like, se inscreve no canal aí. A gente se inscreve no canal, se encontra na descrição do vídeo. Não esqueça de me acompanhar lá no Instagram, pra ter um postado de um pouco maior comigo. Saber as novidades do mundo. Boys Love, se você é novo no canal e gostou do que viu e não quer ver meus conteúdos, não se esqueça de se inscrever. Se você puder, considera se tornar membro do canal com apenas três ou sete reais. E você ajuda demais esse canal aqui pra mais informações. Acesse a descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.